Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui embaixo Deixar o seu dedo a um like pra ajudar a amiga na divulgação do canal, tá bom? Seu like é muito importante, ajuda bastante Vou deixar também meu Instagram, passando aqui embaixo na telinha Caso você ainda não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá E bora lá pra mais um vídeo! Bom, amores, esse vídeo já estou começando hoje, bem cedinho Finalizei o último vídeo que vocês assistiram e já comecei esse Por isso estou com a mesma cara, com a mesma roupa Gente, vou fazer um cafezinho agora pra gente tomar Tá bem cedinho, vou fazer um cafezinho Ah, e vou mostrar pra vocês também Dois caminhos de mesa que eu fiz de crochê Eu tinha alguns restinhos de linha que tinha tempo, gente, que estava ali E aí eu falei assim, gente, preciso fazer alguma coisa com essas linhas, né? Pra não ficar aqui parado E aí eu tive uma ideia de fazer caminho de mesa Dois, eu fiz um pra minha mãe e um pra mim E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou fazer aqui primeiro o cafezinho E aí depois eu mostro pra vocês como que ficou a coisa mais linda, gente Midnight And city lights On the other side You're calling me up At the same time I'm in the daylight You're calling to say hi But your words, they cry If there's something that you need to say I know It ain't easy living inside your brain For sure You keep telling me that it's all okay But I know Yeah Your silence speaks so loud Your silence speaks so loud And I hear you calling out Yeah And I hear you calling out Gente, eu vou colocar agora o primeiro que eu fiz pra minha mãe Gente, ficou a coisa mais linda Eu tô apaixonada nesse caminho de mesa Ele é do mesmo modelinho do outro que eu tenho E aí eu quis fazer esse Porque minha mãe gostou do outro que eu tenho Aí eu aproveitei as linhas pra fazer esse daqui Olha, gente, que coisa mais linda Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem Olha, gente Gente, que lindo que ficou E aí depois quando você põe um efeitinho aqui Eu sempre põe um efeitinho ali no meio Fica a coisa mais linda E aí esse foi o que eu fiz pra minha mãe Aí agora eu vou mostrar o que eu fiz pra mim Tá muito lindo, né, gente? Aí agora eu vou tirar ele E vou colocar o outro que eu fiz pra mim E ele na mesa, eu vou ver junto com vocês E eu também amei Olha, gente, que coisa mais linda que ficou Que lindo Olha que lindo que ficou esse redondo Primeira vez que eu faço um assim redondo E grandão, gente Eu fiz com a quantidade de linha que eu tinha, tá? De sobra Por isso que eu não fiz maior Que se não tinha feito maior Mas aí Só tinha esse tanto de rosa Esse tanto de cinza E esse tanto de azul Mas ficou lindo, gente Amei, olha Ó, meus amores Coloquei o enfeitinho aqui em cima Que é o que eu gosto de usar aqui Coloquei ele aqui, ó Ficou muito bonitinho, gente Olha que fofo Eu amei Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam O que vocês gostaram Ó, gente Eu achei que assim ficou melhor, né? Eu tirei a tábua daqui E deixei só esses enfeitinhos Porque aí mostra a partezinha rosa Dá pra ver melhor Aí ficou assim, ó Olha que coisa linda, gente Que fofo Eu vou tirar agora Vou deixar pra usar Só quando eu trocar o paninho da mesa, né? Porque a minha mãe colocou esse aqui ontem De rendinha Que também é lindo E ele tá limpinho Então como eu já tava usando esse Eu vou deixar esse E quando eu colocar esse aqui pra lavar Eu coloco esse daqui Mas amei, gente Olha Tô apaixonada Ah, meus amores Eu vou aproveitar também Que eu tô mostrando Os caminhos de mesa que eu fiz E vou mostrar pra vocês O sabão, gente Que a minha mãe acabou de fazer Olha isso Bem durinho Vocês acreditam que ela fez Esse sabão Com uma barra de sabão Que eu comprei? Sabe aquela barrinha de sabão, gente? Que vem? Só uma barrinha mesmo É... Aí eu comprei uma E aí De uma Ela fez esse tanto aqui Vocês acreditam? Gente, eu fiquei passada Quando ela me mostrou Eu falei Nossa mãe, rendeu, hein? E faz uma espuma, gente Uma espuma Que vocês não têm noção Eu vou pedir pra ela Pra gente fazer um outro sabão Um outro dia E ensinar Pra gente poder aprender juntas, né? E eu passar pra vocês também E agora, gente Eu vou colocar a costina Que chegou Eu comprei a costina daqui Eu já tinha falado pra vocês Ainda demorei, né? Pra colocar Mas hoje eu vou colocar Tô dando uma limpadinha aqui no varão Aí eu vou colocar E bora ver como que vai ficar, gente Já tô empolgada Pra ver como que vai ficar Essa costina aqui na cozinha Com o que vai ficar Com o que vai ficar Meus amores Depois de colocar aqui a costina Decidi fazer um bolo de milho Pra gente tomar de café da tarde E vou gravar pra vocês a receitinha, tá bom? Então bora lá Bom, meus amores Eu vou untar aqui a forma Antes de tudo, tá bom? Vou untar com margarina e trigo Eu já liguei o forno a 180 graus Vou deixar lá pra aquecer, né? Enquanto isso eu vou untar a forma Gente, esse bolo é muito fácil de fazer Fica uma delícia E eu super indico você fazer E pro cafezinho da tarde E tudo mais Já untei aqui a nossa forma Eu vou colocar Uma lata de milho verde Essa lata, gente Ela vai com água e tudo, tá bom? E coloquei Meia lata de óleo Uma lata de açúcar E na mesma lata Coloquei fubá Então uma lata de fubá Quatro ovos Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo A receitinha, tá bom? Duas colheres de trigo Eu acrescentei E coloquei pra bater, gente Depois eu abri E coloquei duas colheres de fermento em pó E eu acrescentei também, gente Quatro colheres de flocão de milho Na receita não tinha Mas eu decidi acrescentar Pra ver como que ficava E como eu já provei Posso te garantir Que ficou uma delícia Vou deixar na receita também aqui As quatro colheres de flocão Que eu adicionei Não tinha na receita Mas eu coloquei E aprovei Porque ficou muito gostoso E vou colocar aqui no forno Pra assar, né, gente Por 40, 45 minutos Tá bom? Eu pensei mesmo Eu Visioni Não confiude Semoridade Existe Eu continuo Eu só Eu Realme Três Na vez Eu O Já Eu Hey, 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 yeah I can't control Hey, 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 yeah I miss you, baby Hey, 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 yeah 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해 Bom, meus amores, aproveitando pra mostrar pra vocês como que ficou a cortina Vocês viram aí no começo do vídeo, eu coloquei a cortina já Ela é de plástico, tá, gente? Ela é uma cortina blackout, é igual que eu tenho na sala E aí eu escolhi assim porque fica mais fácil pra limpar, né, gente? E aí, como ela é blackout também, aqui em casa tem um corredor onde passa outras pessoas Porque tem outras casas aqui no fundo, então eu preferi colocar assim Porque veda bastante e ninguém fica olhando pra dentro E branquinha, gente, do jeito que eu queria, eu amei E aí, eu vou lembrar Meus amores, bolinho aqui no forno Tá crescendo bastante, gente E já já eu vou desligar, tá bom? Enfim, bolo pronto Gente, ele cresceu muito Eu achei que ele fosse murchar depois Porque ele é bem cremosinho, sabe? Mas como eu adicionei o flocão Ele não murchou, gente Ele ficou... Olha, não tem explicação, gente Pra falar pra vocês de como que ficou bom esse bolo Ficou muito gostoso Ele ficou um bolo cremoso Fofinho E, olha, sem explicação Vocês precisam fazer pra vocês verem Como que é o sabor, gente Porque ficou muito gostoso Ah, e nessa receita ela também vai coco ralado Mas eu não coloquei porque eu não tinha comprado, tá bom? Eu não tinha intenção de fazer esse bolo Mas como deu à tarde Fiz um cafezinho da tarde Falei, ah, vou fazer um bolo também E aí fiz, assim, de última hora Então não tinha coco ralado Mas ficou muito gostoso Indico vocês a fazer, tá bom? E aí se você quiser acrescentar coco ralado Também fica uma delícia E vamos tomar um cafezinho, né, gente? Da tarde E daqui a pouquinho eu já vou pra igreja Hoje é domingo Vocês vão estar assistindo esse vídeo na segunda Hoje eu vou pra igreja Então eu vou tomar um cafezinho aqui Já pra gente ir E eu só volto aqui pra me despedir de vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Olá meus amores Estou passando por aqui pra me despedir de vocês Gravei aí um pouquinho dos meus dias Espero muito que vocês tenham gostado Gente, o bolo que eu fiz Vocês viram aí por último, né? O bolo que eu fiz Ficou maravilhoso Eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo, tá bom? Passo a passo pra vocês fazerem aí E, gente, eu acrescentei três colheres de flocão Que deu toda a diferença pro bolo Ficou muito gostoso Eu vou deixar a receita aqui embaixo, tá bom? Pra vocês fazerem aí Ficou uma delícia, eu amei E aí eu mostrei pra vocês também como que ficou a costina, né? Lá na cozinha Ficou bem bonita Ela é de... Ela é aquela costina blackout Ela é de plástico Igual que eu tenho na sala Eu quis comprar assim, gente Porque eu acho que fica mais fácil pra limpar É... De gordura Essas coisas, né? Mas mais pra frente eu vou comprar mais uma ou duas, né? Pra ir trocando também Pra quando tirar uma pra lavar, colocar outra E aí eu vou mostrando pra vocês Então é isso, meus amores O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu joinha Seu like ajuda bastante a amiga na divulgação do canal, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na telinha Caso você não me segue ainda Me siga lá Que eu sempre estou por lá Meus amores Um beijo enorme Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau